Oi meninas e meninos, meus queridos, meninos, hoje é quinta-feira, hoje é 3 de novembro e eu tô fazendo esse vídeo rapidinho porque minha amiga do meu canal tá me perguntando por que eu sumi do canal, meninas, eu sumi do canal um dia é porque deu daquela vez que eu falei nos vídeos passados que eu tava com dor de dente e eu venho essa semana inteirinha nessa sofrência com dor de dente, aí tava tirando meu sossego, eu não tava nem conto nem de arrumar a casa e até hoje nem forrar a casa eu forrei e eu coloquei um vídeo antes desse, de eu arrumando, começando a faxina, começando a faxina e aí hoje eu fui no dentista aí eu comecei com meu esposo, falei pra ele que ela tinha feito curativo, dentista e tava doendo muito, aí ele falou pra mim que era causa de canal e se não arrancar, aí eu não queria arrancar não meninas, porque eu vou falar a verdade, então eu, meu canal como se diz, é tudo sobre mim, é uma realidade, eu não tenho vergonha de falar não, eu tenho uma ponte aqui que é três dentes na frente e tem um ganchinho aqui que segura, esses dentes que tem que fazer canal, segura o outro ganchinho, aí eu falei pro meu esposo assim que eu não queria arrancar o dente não, porque esse dente que eu vou fazer canal nele é o que segura minha ponte, aí eu falei pra ele, agora pronto, se eu arrancar meu dente, minha ponte eu vou ficar, em vez de ter ponte de madeira minha vai ficar ponte, ponte banguela, eu falei pra ele não, eu não vou, eu não vou arrancar meu dente não que eu vou ficar banguela, porque a ponte segura, esse dente que eu tenho que arrancar segura minha ponte, e ponte fica muito caro pra fazer e o canal, porque aqui tem dois dentistas e tem uma dentista que fez pra mim por 600, em três pagamentos ainda, e aí eu resolvi fazer o canal, porque meninas eu não tinha, quando eu era nova, minha mãe não tinha condições e nós arrancou o dente eu tive que usar, usar a ponte, então eu não quero arrancar não, porque daqui um dia eu não vou ter a dente nenhum, falei pro meu marido, em vez de eu, falei daqui um dia eu tô igual com ele, eu só com dois dentes na frente, e aí eu fui no, hoje eu tô chuefa, falar a verdade pra vocês, eu cheguei do dentista, aqui em mim tá até meio inchado, tô meio inestresia, tá meio dolorido, e hoje eu não vou conseguir fazer nada, porque tá doendo, aí menina, aqui eu vou te mostrar, aqui tá meu nome, ó, esse aqui é o papel dos remédios que ela passou, a dentista, ela passou esse remédio aqui pra me tomar de oito em oito horas, ah, vou tá aqui, de oito em oito horas, até sete dias, mas como hoje eu fui fazer o canal, tá meio inflamado, ela mandou eu continuar tomando, e esse aqui, também, é da farmácia aqui do Corrovo do Ouro, da minha cidade, e a cidade que eu tirei o Rio X, que ela me pediu o Rio X do dente, eu fui lá em São Luís de Montes Belo, Goiás, a cidadezinha que eu sempre falo nela, que é perto aqui da minha cidade, rapidinho a gente chega lá, eu gosto mais de lá, eu amo minha cidade, mas eu amo lá também, então, meninas, aqui tá o, esse aqui é a receita do remédio, o Rio X tá com ela, eu entreguei pra ela, e por isso que eu, que eu, eu, eu não tô nem, nem, nem entrando nos canais dos meus amigos e curtindo o canal, os vídeos deles, porque esses quinze dias, meninas, ou mais, Deus, quando começou a reforma do banheiro, eu tô nessa sofrência com esse dor de dente, é as custas de remédio, e eu não tô, eu não tava nem aguentando mastigar, eu nem tava comendo direito, e eu até falei pro meu esposo, que um dia eu tô pressionando uma curicaca magrinha, ganhei de ser lagartixa magra, agora é curicaca magra, eu falei pra ele, assim, que, que eu, que eu tinha que dar um jeito nesse, nesse dente, e graças a Deus, Deus, Deus resolveu o meu problema, como se diz, agora é trabalhar, e pra pagar esse dente, né, e, e aí, Deus me abençoado permitir, eu vou fazer mais vídeo, o vídeo que eu coloquei antes desse, é o, eu tinha começado o vídeo, aquele dia, eu já tava com dor de dente, e, meu esposo chegava aqui pra almoçar, eu tava parecendo uma lagartixa morta ali no sofá, com dor de dente, aí, ele pegava, e pegava e ia arrumar o comer, via que eu, que eu não tava aguentando, e pegava e arrumava, ia arrumar o comer, aí, graças a Deus, Deus abençoou, que deu certo eu ir no dentista, tirar o ROX, tudo, aí, agora eu tô antes curativo, fez, tá fazendo o canal, agora tem que curar, mas hoje tá doendo, nossa, tem que curar pra terminar o canal, então, aí, eu vou deixar esse vídeo, meninas, mas, graças a Deus, logo, logo, vai ter mais vídeo, eu agradeço cada um que tá tendo paciência comigo, e, 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 eu pensei, desculpa de eu não ir no, não ir no canal dos amigos, e curtir os vídeos desde novo, mas, e, vocês tem paciência, que, na hora que, meu Deus está lá, eu vou, eu vou, Deus me permitir, eu vou, eu vou lá, e vou, é, olhar os vídeos de todo mundo, viu, meninas e meninos, então, esse vídeo vai ficar curto, e, hoje é quinta-feira, 3 de novembro, que, já é o começo do mês, né, que todo mundo, é, é, termina o mês de paz, todo mundo fica com Deus, e eu mando mil beijos pra cada seguidor, pra cada, amigos e amigos meus, que todo mundo com Deus, e até o próximo vídeo.